O teu corpo de negrura Quero ler-te a noquinha mão Como a salerma de uma bela Da-me-lo a noite cura Quero ler-te a noquinha mão Como a salerma de uma bela Da-me-lo a noite cura Os teus dedos de solidão Despentei uma santa Que ficou no lugar dela Espelhas Espelhas só das cruzão E contra a minha vontade Lembras-me a vida com ela Espelhas só das cruzão E contra a minha vontade Lembras-me a vida com ela Lembras-me a vida com ela Só tu sabes Sua igual Angústia que te lhes adoro Quando o amor chega Ele entrega Como quem plega de razão Aflugamos nosso amor No orgulho que nos pega Com o coração Com o coração Vou pedir-te Sem fingir Não me falas Não me falas Não me falas Mãe Uma noite Uma noite Uma noite Agora quero dormir Porque posso P recipes A poema A poema A poema A poema